Os jovens vereadores mirins demonstraram um compromisso com o bem-estar dos estudantes ao aprovarem mais uma indicação. A proposta solicita que o Executivo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realize a instalação de armários guarda-volume em todas as unidades escolares da rede municipal de ensino. Segundo o autor da indicação, Pedro Elias dos Anjos, os armários individuais destinados aos estudantes são fundamentais para atender às necessidades de um local seguro para guardar pertences. Além disso, eles contribuem para a redução do peso carregado diariamente nas mochilas, aliviando o fardo dos alunos devido à quantidade de materiais. Para ele, essa medida não apenas promove uma melhor conservação dos materiais escolares, mas também possibilita o armazenamento de outros itens essenciais, como roupas, toalhas, produtos de higiene pessoal, entre outros. A instalação de armários guarda-volumes não apenas facilitará a rotina escolar, mas também promoverá um ambiente mais organizado e propício ao aprendizado. Esta indicação foi enviada ao Executivo para a ciência do pedido. Música Música Música